E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre a bio. Vamos arrumar a nossa bio aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar de todas as caras que eu vou te passar nesse vídeo. Galera, esse vídeo é pra você que é um afinhado, pra você que é um produtor, pra você que é pessoa física ou até mesmo pra você que é um influencer aí digital. Certo? Bom, meus amigos, mas antes da gente ir pra fora do meu celular, antes da gente ver todas essas dicas e safadas que eu vou te passar hoje, eu quero te pedir pra deixar o seu like aqui, deixa o seu like, fortalece esse vídeo com o seu like, já vai me ajudar demais, beleza? Então deixa o seu like e também se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí pra você me acompanhar todos os dias aqui no YouTube. Eu tenho certeza que você vai notar de todo o conteúdo aqui todos os dias. Certo? Bom galera, então é isso aí. Vamos lá pra você aí no meu celular que eu vou mostrar pra vocês como arrumar a nossa bio do Itavel. Prata aí, mais tem milhões, pra ser aí mais clientes aí do Itavel. Certo? Bom, tendo a sua bio bem arrumada, bem bonitinha, bem top mesmo, do jeito que eu vou ensinar pra vocês aqui, vocês vão deixar a sua bio mais atraente, mais bonita e mais interessante pra que as pessoas possam entrar no seu perfil e assim já seguir você de cá e começar a gostar do seu conteúdo. Certo galera? Então é isso aí. Vamos lá pra você no meu celular. Espero que vocês gostem desse conteúdo e que no final do vídeo eu tenho mais dicas pra te passar. Bom galera, já estamos aqui na tela do meu celular e eu vou mostrar pra vocês aí como criar o navio top, o que colocar em navio. Então vamos lá galera, vamos começar aí. Primeiro vamos começar a pegar a foto. Galera, a foto é muito importante. Então vamos lá, vamos encontrar aqui. Esse perfil é de cachorro, certo? Então vamos encontrar uma foto bem legal aqui, ó. Eu acho que eu já achei. Eu vou pegar essa foto aqui, ó. Eu vou tirar o finish. Tirei o finish da foto, certo? Agora galera, vamos lá colocar a foto aqui. Tá bom? É importante vocês entenderem a foto que você tem que deixar a foto bem perto, bem visível mesmo, pra que as pessoas possam realmente olhar e entender o perfil já pela foto, entendeu? Então tipo, deixa a foto bem perto, aproxima o máximo que você puder assim que as pessoas conseguirem te ver, conseguirem entender aí sobre a foto do perfil. Tá bom? Então vamos colocar aqui. Deixa eu ver se eu acho... Acho que ficou legal. Deixa eu ver. A foto é muito importante galera, aí ó. A foto é muito importante, como uma. Certo galera? Agora vamos colocar aqui a Viu. Certo? Agora é Viu. Então vamos colocar aqui o nome. Vamos arrumar aqui o nome, certo? Então deixa eu ver se vai aparecer aqui. É sempre importante também, você colocar... Você colocar... Você colocar... É... Emoticon, tá? Então sempre coloca emoticons, que são esses negocinho aqui. Porque fica muito mais interativo a sua Viu. E assim você consegue atrair as pessoas, se conectar com as pessoas dessa forma, beleza? Então, sempre que der, coloque emoticons na sua Viu. Vai fazer total diferença aí pra você. Certo galera? Então vamos colocar aqui. Como o perfil é de cachorro, adicionamento. Então vou colocar aqui ó. Vou colocar aqui ó. Adicionando o meu cão. Pronto. Deixa eu ver. Aí é sempre que você terminar. Você vem aqui e dá uma olhada pra ver se ficou legal, entendeu? Então tipo, ficou legal. Adicionando o meu cãozinho. Certo? Agora vem aqui na Viu. Agora é na Viu. É interessante que você coloque menos palavras e coloque também... Você tem que colocar três coisas. Hashtag. Certo? Vou até colocar aqui uma hashtag. Ou adicionamento. Vou colocar aqui ó. Adicionamento de cães. Certo? Coloquei aqui. Adicionamento de cães. Então colocar uma hashtag na Viu. Vai te ajudar a atrair mais pessoas aí. Para o seu Instagram. Beleza? Então sempre coloca se você puder. Segunda coisa que você tem que colocar também que é importante. Como eu já falei. Isso daqui ó. Emoticou. Você coloca emoticou. Vai dar um brilho na sua Viu. Vai dar um destaque bem mais interessante. Tá bom? Então assim galera. Faça isso. Que eu tenho certeza que você vai ter um destaque em uma Viu muito melhor. Muito mais bonita. Beleza? Então galera. Faça isso. Coloque emoticou aí na sua Viu. E a terceira coisa que você precisa fazer. É colocar menos palavras. Ou seja. Não coloca palavras grandes. Tipo frase grande. Coloca palavras pequenas. Certo? Então vou colocar aqui ó. Ó. Perfil. Vou colocar aqui ó. Perfil. De. Adicionamento. Tá vendo? Agora eu vou colocar mais um emoticouro aqui. Deixa eu ver o que eu vou colocar. Cadê? Ó. Vou colocar assim. Meu cachorro. Favorito. Né? Agora eu vou colocar outro emoticouro aqui. Vou colocar aqui outro cachorrinho rosa. Cadê? Ai, tá vendo? Aqui. Aqui. É. É. Aqui ó. Coloca assim ó. Vou colocar assim ó. Meu cão... Adestrado... Cão adestrado... Agora eu vou colocar aqui... Deixa eu ver... Vou colocar aqui... Consegui adestrar... Meu cão... Vamos ver como é que vai ficar... Bom... Isso aqui é só uma ideia para vocês entenderem... Bom... Aconteceu uma coisa aqui... Que é muito importante para vocês entenderem também... Certo... Então a gente colocou aqui a nossa bio... Porém... Porém apareceu aqui... 3 pontinhos... Mais... Isso não está certo galera... Isso não pode acontecer... Então toda vez que acontecer isso... Você tem que mudar... E dar uma melhorada na sua bio... Beleza? Deixa eu voltar aqui de novo... Cadê? É... Certo... Então apareceu aqui um maizinho... E não pode aparecer isso... Vamos ver colocar... É... Deixar sozinho... Top... Sem aparecer... Esse maizinho... Beleza? Então vamos adicionar... Então vamos adicionar aqui de novo... Eu vou passar aqui... Vou comparar isso daqui... Para ver como é que ficou... Aí está vendo... Agora não apareceu... Um maizinho... Entendeu? Então a gente tem que ficar assim... Com uma hashtag... Também com emoticons... E com palavras pequenas... Que definem o seu perfil... É basicamente isso... E é claro... Aqui nós estamos falando da view... E a view... É... A foto... A sua view... E também o destaque... O destaque também é muito importante... Tá bom? Então vamos colocar aqui... Eu vou adicionar aqui... É... Você pode deixar também... O destaque bem interessante... O destaque bem interessante aí... Eu vou até colocar aqui a foto do cachorrinho... Colocar essa foto aqui... Certo? Só para entender como é que fica... Aí a pessoa vai vir aqui... Então assim galera... Essa view... Deste jeito... Já ficou top... Entendeu? Então para você que é assinado... Para você que é produtor... Para você que é uma pessoa física... Ou uma pessoa... Influencer e tal... É deste jeito galera... Essa é a pegada... Do seu perfil... Tem que ter uma foto boa... E você tem que aproximar a sua foto... A foto... É a parte mais importante da sua foto... Tem que deixar bem perto... Bem perto... Para que as pessoas possam olhar... Entrar no seu perfil... Olhar... E já entender... Aí a sua foto... Já olhar a sua foto... Certo? Na sua view... Tem que ter um destaque bem legal... Com a foto... Com a imagem bem legal... Que a pessoa já consiga... Entender sobre o seu destaque... E também aqui na sua view... Você precisa... Colocar... Hashtag... E também... Colocar... E também... Colocar... Terceiras palavras... Terceiras frases... Terceiras frases... Que já vai definir... De cara... O seu perfil... Beleza? Então... Essas são as 4 características aí... Da sua view... Perfeita... Que vai trazer... Mais clientes... E mais senhores... Para o seu Instagram... Então... É isso aí galera... Esse foi o vídeo de hoje... Espero que vocês tenham gostado... De todo o conteúdo... De todas as dicas... Que eu passei aqui... Para você... Bom galera... Deixa o seu like... Não vai mais no vídeo... Sem deixar o seu like... E também... Se inscreve aí no canal... Para você fortalecer... E também galera... Se você quer ganhar... 500 reais por dia... Quero saber... Vendendo produtos online... Clica aí... No primeiro link... Abaixo do vídeo... Que eu vou te ensinar... A fazer... 500 reais por dia... Vendendo produtos online... Para o Instagram... De forma profissional... Certo? Então... Clica aí no primeiro link... Abaixo do vídeo... E cada vez... Que eu vou te ensinar... Todo um método... Posso a passo... Para você... Se tornar um grande... Afinado... De sucesso... No Instagram... Tamo junto a nós... E até o próximo vídeo... Valeu! Tchau!